No último episódio eu passei uma raiva tremenda, quem assistiu o jogo contra o City viu, a gente fez de tudo para meter bola na rede, foi zagueiro tirando em cima da linha, foi goleiro fazendo manobra inexplicável, o cara parecia Matrix, mas é isso cara, quem quer jogar no Super Lenda tem que estar ciente que a máquina vai fazer de tudo para não deixar você ganhar, e Krakenel sabe disso, mas está jogando muita bola. No episódio de hoje vamos encarar o time do Sevilla, a gente tem o Andorra na Copa do Rei, jogo de ida e volta, e também o Boa Vista na Liga dos Campeões. Vamos lá então rapaziada, para quem está curtindo a série e já sabe o ritual de sempre, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, nos outros canais, geração gamer 1, 2, 3 e 4, e também você pode virar membro caso queira, para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos da série do Krakenel e tudo que está rolando aqui no canal. Lembrando sempre que a gente está jogando no melhor patch já feito da história para a PES 2021, são mais de 15 mil fáceis, mais de 20 narrações brasileiras diferentes, e ainda, senta, mais de mil estádios irmão. Já está parecendo coisa assim de sobrenatural, não está não? Mas esse é o patch que a gente joga, link na descrição e nesse mesmo link tem uma lista completa de outros patches e option files, para você que curte muito futebol. Caso o seu PC não rode PES 2021, tem o patch para 2017, tem o patch para 2013 e tem também para a galera do FIFA, o patch 100% atualizado para EAFC 24, além dos option files mais atualizados e completos do mercado para PS4 e PS5. Rapaziada, se liga aí no primeiro lance, é jogada do Sevilha. A partida aqui não vai ser nada, nada fácil e os caras já começam mostrando isso. Aí Kratos Nel, vai dominando o cara, o Barbixinha, o Enéas, tenta o passe e não consegue e acaba dando uma bicuda na canela do jogador do Sevilha. A gente perdeu meio que a paciência aí com essa arbitragem e ó, está marcada a falta. Ah, eu tomei uma, eu descontei um pisão no pé do maluco. Mais jogada. Vai lá, Real, vai lá. Kratos Nel, Kratos Nel está pedindo essa bola. Tentou escorar de cabeça, não deu. Bota para o Real. O cara pediu, já manda de primeiro. Massa, pecada, nada, nada. Mas o goleirinho nesse nível, o goleirinho nesse nível, até o Muralha pegava uma bola assim. É, nesse nível é, velho. Não tem como. 0x0 o primeiro tempo, bora para o segundo, bora buscar aquele golzinho safadinho para ganhar três pontos. E, rapaziada, já tem bola na rede e tem gol do Vini Malvadeza. Dois minutos na saída de bola do segundo tempo. Se liga na troca de passe. Saiu sozinho, moleque. Saiu sozinho. Vamos lá, vamos lá, time. Já tem bola. Krakenel já pede o lançamento. Vai na velocidade. Marcação ali do Sevilla, atira. Por enquanto está tranquilo, o time está vencendo. E é isso aí, velho. Se pá, a gente busca o nosso golzinho para ficar perfeito. Mas se esse cara aprender ao menos, vai ter um tiro de meta, um lateral. Vamos lá, vamos lá. Tem jogada. Já vai na ponto. Krakenel chegou. Linha de fundo, olhou para trás. Tentou. O passe para o Vini. Bola não chega, mas volta com a gente. Vamos lá, Kraken. Vai na pegada, bate para o gol. Explode na defesa. Escanteio para o Real Madrid. Vamos lá, hein, rapaziada. Copa do Rei contra o Andorra. Mas você acha que é um jogo fácil. Mas se tratando de nível super lenda, não tem não. É mais um jogo difícil para a gente. Aí tem jogada. O time vem saindo. Krakenel dominou. Botou na frente. Uma penteada na bola. E a batida ali para a defesa do Martim. Gramadinha ali. Torcida colada com ele. É pressão, né? Mesmo sendo um estádio mais modesto, os caras estão sempre ali. Rente a linha de fundo, a linha lateral. E se a gente der um mole aqui, os caras jogam até alguma coisa no Krakenel. Aí o Real Madrid vai de novo, rapaziada. Invertendo essa jogada. A gente passa. Boa. Toca. Tentei. Mandei mal para o Vini, velho. Fica o zagueiro em cima. A bola não passa nunca. Vamos lá, hein? Segundo tempo. Já tem bola no Kraken. Já ajeitou. Já bateu. Colocado. Vai sobrar no Rodrigo. O goleiro vai lá no pé dele. Krakenel. Boa bola para o Rodrigo. De primeira, golaço. É do Real Madrid. É de assistência de Krakenel. É gol do raio. Olha só. Sem chance. Sem chance para o goleiro. Vamos, moleque. Vai, Krakenel. Vai para cima deles, Kraken. Vai para cima. Olhou o cruzamento. Tira de cabeça. E essa bola sai. Temos escanteio. E aí é o que eu falo, rapaziada. Andorra na linha de fundo. Trouxe ela no cruzamento. A cabeça da defesa do goleiro. E a bola lá na rede. Podemos ter mais uma bola nesse jogo para buscar ainda a vitória. Está contigo, Kraken. Vai para a linha de fundo. Vai para cima deles, Krakenel. Está marcado por dois. Vai, gente. Opa. Foi falta. Ah, mano. Não foi falta, não. E a gente toma. O nosso é falta. Quando é contra a gente, é falta. Mas quando é a favor... Olha onde o cara mandou o Krakenel, velho. A gente veio ali e tomou na moral. Não foi nada. Não foi nada, seu juiz. Vamos lá para o jogo da volta. Santiago Bernabéu. A gente precisa vencer, nem que seja por meio a zero, para garantir a vaga na próxima fase. Vamos lá, hein, mano. Imagens do Santiago Bernabéu. Krakenel chegando ali com a rapaziada do Real. Está faltando o nosso golzinho nesse vídeo, hein. Está faltando o nosso golzinho. E agora, hein. Já dispara, meu garoto. Já recebe a primeira. Vai para cima, vai para cima, vai para cima. Ajeita a garota. Ah, tinha mais um, mano. Sempre tem dois. Sempre tem dois. Vai ter bola na área. Eu vou ficar aí na sobra, hein. Vou ficar aqui, ó. Espertinho na sobra. Opa. Essa bola não saiu. Defesa do Andorra. Mete bicão. Mas a sobra... Ah, meu Deus. Por que aquele cara não foi na bola? Vai na bola, meu filho. Aí o Kraken. Tentou. Foi atropelado. Levanta. Segue o jogo. Luka Modric. Isso. Camavinga. Não. Camavinga não, cara. É o Tio Amene. Vamos, vamos, vamos. Aí tem bola. Aí tem bola. Chegando tem o Krakenel vindo por ela. Ganhou. Ih, saiu. Mais uma, hein. Escaparam ali pela beirada. O Kraken foi para a grande área. E a tua, moleque, sobe de cabeça. E a sobra é todinha do Real. Real Madrid na parada. Não erra esse passe, não. Vamos lá, Kraken. Ai, caramba. Ganhou. Boa, garoto. Não desiste. Não desiste. Vai, Tio Amene. Vai, Tio Amene. Solta essa bola, Tio Amene. Caraca. Vai, vai, vai de novo. Vai de novo. Nossa senhora. Que passe. Que passe horroroso. Vamos de novo, time. Reconstrói. Já abriu ela na canhota. O Kraken está aqui na direita. Cruzamento. Fechado demais. E segue o 0x0. Lateral, mano. Lateral bola. Real Madrid na parada. O Kraken ali. Ajeitou. Ganhou, ganhou, ganhou. Isso. Mostra a vontade. Já passou. Já recebeu. Olhou para o gol. Caprichou. Aquele chute, Kraken. Aquela gaveta, mano. Aquela que a galera curte. Tem que acertar esse alvo assim no ângulo. Segue o drama. Está tudo empatado. Por enquanto, está dando prorrogação. Aqui o Kraken. Já passou o Vini. Novamente difícil, mano. Difícil, Kraken. Tem que se concentrar, meu garoto. Tem que se concentrar. E agora é para piorar a situação, hein. Tem que se concentrar. Mas agora é em dobro. Gol. Gol deles. O goleiraço nosso fez. O Porto A fez uma defesaça. Mas sobrou e já era. 1x0. Real Madrid se manda. Aí o Kraken já tocou. Carvajal. Vamos, Valverde. Modric. Toca. Kraken. Boa. Faz. Faz. Vai na bola. Vai na bola, meu camisa 5. O brasileiro está dormindo. Mais uma jogada aí do Andorra recebendo. O Real Madrid se mandou, né. E tem muito espaço para os caras tentarem mais gol. Kraken dominando. Já trouxe ela para o Valverde dele, para o Tio Amene. Valverde. É o Valverde. Sai da frente. Valverde. Eu não sei se o cara vai dominar ou se vai deixar para mim. Por que ele não passou do lado? Tem bola. Tem bola. A esticada vai chegar, hein. Chegou o interaço. Kraken aqui mandou. No camisa. Só 25, Zanetti. Grande chance, mano. Grande chance. Vai o time aí para a bagunça. Vamos ficar na sobra. Bola na segunda trave. Tirou de cabra. Ai. Foi mais um recuo do Tio Amene. Mais Real Madrid. Kraken ajeitou pedindo. Dominando. Falta. Não. Não deu. Que juiz ladrão. Que juiz ladrão. Kraken. Vai. Vai. Tio Amene. Ei. Tio Amene. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que passe foi esse. Kraken não luta. Briga. Se esforça. Mas. Difícil, rapaziada. Já erraram o passe ali. Sobrou. O Kraken. Ah. Não faz isso não, mano. Faz sim. Faz sim. Que bola. Que bola. Ah. Eu tô sozinho. O cara recuou no pé do zagueiro, velho. Eu tava sozinho. E temos o contra-ataque. Temos a bola do jogo. É pra fazer. É pra fazer. Faz. Bate. 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 Faz, garoto. E faz, garoto. Chutão do goleiro. Bola no pé do zanete. Não perde. Não perde. Não perde. Eu nem perdi a bola, cara. Que não era. Que era pra não atrapalhar. O zagueiro tava ali do meu lado. Só acompanhei mesmo. E vamos. Rapaziada, é o seguinte. Tem um lateral ainda pro Real, hein. Tem mais jogada. Tem mais jogada. O Kraken se isola ali na ponta. Chegou. Tentou o cortezinho. Vai, Krakenel. Opa. Não. Bate pra frente, mano. Vamos pra prorrogação, rapaziada. Hora da onça beber água nessa prorrogação. Já tem lateral ofensivo. O maluco chegou na bola. E o que é uma bola perdida na prorrogação com todo mundo cansado. Aí. Olha o chute. Mano. Kraken ali no domínio. Já meteu essa. Vai. Isso. Isso. Ai. Não era pra mim, não. Não era pra mim, não. Devolve. Vai, Kraken. Vamos pra linha de fundo. Vamos pro fight. Já. Já resolve essa parada. Ajeitou. Ajeitou. Trouxe mais um pouco. Ah, dois, cara. Na hora do chute tinha que ter batido essa antes. Tinha que ter mandado antes. Segundo tempo da prorrogação chegou. E vieram os caras. Aí nesse cruzamento pra fazer o segundo. Hoje não. E é a nossa vez, hein, mano. É a nossa vez. Vai, vai tranquilo. Kraken. Solta essa bola e passa. Deixa. Isso. 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 Vai, Krakenel. Bati. Bati pro gol. Travou o zagueiro. De onde esse cara surgiu. Do nada ele apareceu na nossa frente travando a finalização. É fora de série esse nível. Os caras até se teletransportam. Mais real. Mais real. Bola no Kraken. Bola no Kraken. Na velocidade. Ganhou. Ganhou. Chegou. Dois. De novo. Meu Deus. Zagueirinho chato. E acaba o jogo, rapaziada. Fim de papo. Empate contra o Andorra. É prorrogação. E também empatado. Então, você sabe, né. Vamos pros pênaltis. Mais louco que o Andorra finalizou 11 vezes contra 5 do Real. Pra ver como esse nível é fora de série. E olha só, mano. Zanettin. Zanettin na bola. Vai que é tua. Estênios Zanettin no meio do gol. Começamos bem. Pé direito, hein. Vai pegar agora o Courtois. Quem vai aí? O camisa 15 é o Albanes. Cristos Albanes. Courtois defende. Um chute horroroso. Mandou fraquinho. Agora é o moleque. Vem aí o craque. Oh, cara de brabo do goleiro. Mas aí é o Kratos Nel. Kratos. Kratos. Capricha, mano. Vamos suave, suave. No cantinho. Vai. Solta essa pedrada. Vai. Kratos Nel na batida. Sem chance alguma pro goleiro. Cobrança mais do que perfeito. Uma cacetada a gente atrave. Canto baixo. O Real tá com dois. Se pegar a gente abre uma grande vantagem. É. O cara encheu o pé, né. Vicudaça ali sem chance. Terceiro é o Guilher. Arda Guilher. No meio. Novamente. Segundo do Real que vai no meio. Quem vem agora pro Andorra é o Lobet. Rulen Lobet. O Courtois vai te pegar. Passou. Mas ventando o dedinho da luva. Seguimos na frente. Vamos lá, Valverde. Se fizer... Ai. Perdeu. Se fizer a gente ficaria de uma defesa de passar de fase. Agora o Andorra pode empatar nessa cobrança. Vai lá, Courtois. Nossa. Bateu bem demais, cara. Demais. O Andorra empata na última bola agora, hein. Alaba na cobrança de Canhotinha. Boa, garoto. Goleiro quase. Quase toca. E a gente tem uma chance de passar, hein, mano. Se o Courtois pegar, se o Molina chutar pra fora, a gente avança. A gente vai pra próxima fase. Não vai, não. Essa bola no pênalti. Terrível. Vai, Modric. Luka, Modric. Vamos no capricho. Nossa. Que goleiro. Agora foi sorte. Bola passou entre as mãos do goleiro do Andorra. Mais uma chance pro Real. Sexto pênalti. Acabou. Finalmente. Cobrança de pênalti perfeita de Krakenel. Então, Courtois defendendo o último. Tamo na próxima fase. Mas vai ser sofrido todo jogo, mano. Todo jogo de mata-mata aqui vai ser terrível. Eu vou falar a real, mano. Eu ia jogar Champions aqui. Mas depois dessa partida decidida nos pênaltis hoje, o Krakenel não fez gol. Deu assistência, é verdade. Mas é isso, mano. É esse o nível que a gente pediu pra série ficar mais difícil impossível. E só vamos, cara. Vamos seguir. Próximo episódio tem decisão de Champions e tudo mais. Link na descrição. O único link tem a lista completa dos melhores patches, option files e jogos de futebol do mercado. Pra você se divertir e não ficar entediado na sua casa. Com um jogo assim sensacional, totalmente atualizado. Esse aí é o patch pra PES 2021. Tem um option file também e outros patches como o EA FC24, PES 2017, 2013. Tem muita coisa. Confira a lista nesse único link. Tamo junto e até mais.